Divisão de acesso paranaense no BGD Apucarana Esportes e Cianorte. Xavier cruza da direita, Bruno Andrade no segundo pau de cabeça. Mais um a zero para a equipe do Cianorte e muita comemoração. Aí no segundo tempo jogada pela direita, o Davi toca de bandeja para a Dantas. Fazer o segundo gol do Cianorte, decretando o placar final no estádio Vitorino Gonçalves Gias. Apucarana Esportes, zero Cianorte, dois.